Deus é brasileiro Vestiu-se com o manto da divina poesia Foi verso e foi folia em cada canto que passou Seu braço foi meu guia, me mostrando o mundo inteiro Foi mais que verdadeiro no momento em que falou Eu acho que o bom Deus foi sempre um grande nordestino Se é como imagino, foi menino no sertão Fez verso de viola numa porta de mercado Brincou de corregado e amarrou boi no morão Deitou-se numa sombra de um formoso juazeiro Brincou de ser carreiro, carpinteiro, cantador Vestiu-se com o manto da divina poesia Foi verso e foi folia em cada canto que passou Seu braço foi meu guia, me mostrando o mundo inteiro Foi mais que verdadeiro no momento em que falou Vai menino, vai cumprir a tua meta Vai menino e me leva nos sonhos teus Mas quem sou eu pra pegar na mão do profeta? Sou apenas um poeta nordestino, Senhor Deus Sai menino, vai cumprir a tua neta Vai menino e me leva nos sonhos teus Mas quem sou eu pra pegar na mão do profeta? Sou apenas um poeta nordestino, Senhor Deus Eu acho que o bom Deus foi sempre um grande nordestino Se é como imagino, foi menino no sertão Fez verso de viola numa porta de mercado Brincou de corregado e amarrou boi no morão Deitou-se numa sombra de um formoso juazeiro Brincou de ser carreiro, carpinteiro Cantador, vestiu-se com o manto da divina poesia Foi verso e foi folia em cada canto que passou Seu braço foi meu guia, me mostrando o mundo inteiro Foi mais que verdadeiro no momento em que falou Vai menino, vai cumprir a tua meta Vai menino e me leva nos sonhos teus Mas quem sou eu pra pegar na mão do profeta? Sou apenas um poeta nordestino, Senhor Deus Vai menino, vai cumprir a tua meta Vai menino e me leva nos sonhos teus Mas quem sou eu pra pegar na mão do profeta? Sou apenas um poeta nordestino, Senhor Deus